Música Carros, eles estão por toda a cidade. O excesso de veículos nas ruas tem trazido um incômodo a mais para as pessoas que vivem nas metrópoles brasileiras. Porque além de gerar poluição, as vias urbanas não atendem a demanda e o trânsito fica cada vez mais lento. E com o propósito de gerar uma reflexão sobre os inúmeros problemas causados pelo uso intenso do automóvel e sua dependência em relação a ele, foi criado na Europa o Dia Mundial Sem Carro, celebrado em setembro. E este movimento vem ganhando cada vez mais força em diversas partes do mundo. Em Goiânia, para algumas pessoas é bem complicado deixar o carro em casa. Já para outras, nem tanto. O carro em Goiânia ainda compensa, ainda é muito prático. Depender de transporte público em Goiânia, não dá. A gente precisa muito do carro, né? Para trabalhar, para ir para o serviço, para a família também, para o lazer da gente. Mas eu acho que assim, um dia, um dia, se fosse para paralisar tudo, a gente conseguia sim. A gente não ia morrer um dia ficar sem carro, não. Dá, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito tempo sem carro. Hoje eu tenho uma comodidade, mas dá sim. Um dos meios alternativos de deslocamento que está ganhando cada vez mais adeptos é a bicicleta. A Carol, por exemplo, só utiliza o carro à noite. Eu ando em média 20 a 50 km por dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Então eu estou no trânsito das 8 às 18, que eu tenho uma empresa, então eu estou sempre na bicicleta. Ariston é diretor administrativo da Assembleia Legislativa. Ele é adepto da bicicleta há quase 3 anos, após uma orientação médica. E teve tantos resultados positivos que faz uso da bike, inclusive nos finais de semana. Foi uma recomendação médica que, na verdade, se transformou numa paixão e num amor à primeira vista à bike. Que hoje, mesmo quando eu tenho a oportunidade de andar de carro, eu prefiro ir de bike para fazer as minhas coisas. O diretor informou durante a entrevista que, em breve, um vestiário vai ser construído para garantir mais conforto aos servidores da casa que usam a bicicleta como meio de transporte. Nós já estamos adaptando esse vestiário para que possam, o mais rápido possível, colocar à disposição dos ciclistas. Políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana vêm sendo discutidas e aprovadas. Aqui na Assembleia, 10 projetos já tramitaram na casa, sendo 8 na atual legislatura. Uma das propostas é de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, que incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades goianas com mais de 20 mil habitantes. O grande objetivo maior é de fortalecer essa política do uso da bicicleta, onde não precisa só construir as ciclovias, mas incentivar também com campanhas de conscientização o cidadão a respeitar essas diferenças. A bicicleta, a moto, o carro, o transporte coletivo tem que conviver bem em sociedade. Já a Prefeitura de Goiânia, por meio de algumas parcerias, criou em 2016 o Ginde Bike, um programa de compartilhamento de bicicletas disponíveis em estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade. Goiânia, com essas 15 estações, depois uma estação a mais, com as 16 estações, tem sido um sucesso. Por quê? Apesar do pequeno número de estações, toda a população abraçou o projeto, tanto é que Goiânia hoje tem um dos maiores índices de utilização dessa bicicleta compartilhada no nosso município. O diretor técnico alerta que Goiânia ainda não está preparada para um dia mundial sem carro. A goianiense ainda não aderiu a essa prerrogativa de um dia sem carro, mas nós esperamos fomentar com a propaganda, com a divulgação, para que as pessoas deixem os seus veículos em casa, utilizem o transporte coletivo e também as suas bikes que hoje estão jogadas nas suas garagens ou guardadas em algum escaninho. Já o especialista em trânsito aponta o que a cidade precisa ter para que a população goianiense deixe o carro na garagem com mais frequência. Goiânia precisa melhorar aí na oferta de infraestrutura para se praticar o transporte através do modal bicicleta. Um transporte coletivo público de qualidade poderia fazer com que as pessoas migrassem do transporte individual, automóvel, para o transporte coletivo no ônibus. E dessa forma, as vias de Goiânia apresentariam um trânsito melhor, melhor qualidades de vida para todos. Muito obrigado.